Passando aqui para a estrada aqui, achei uma, olha só pessoal, que coisa mais incrível que eu achei, uma malacaxeta verde pessoal, olha que coisa mais incrível, e do lado dela, vou até deixar aqui para vocês verem aqui, uma pedra, olha, vou deixar aqui ó, uma pedra preta pessoal, vou tentar ver o que é essa pedra aqui, vou tentar arrancar para ver o que é essa pedra, olha que pedacinho dela, olha, verde pessoal, olha só, que coisa mais incrível, eu na minha vida nunca tinha visto algo dessa forma aqui ó, uma malacaxeta verde, olha, primeira vez na minha vida, isso aqui é raríssimo, eu nem sei se tem um nome específico, é uma malacaxeta, mas é verde, olha que coisa mais incrível, olha o tom dessa malacaxeta pessoal, e tem essa pedra aqui ó, olha o tamanho, vou tentar arrancar ela pessoal, consegui arrancar, vou jogar uma agulha ali ó, para ver se tem aqui pessoal, olha só, olha que coisa mais incrível, agora eu acabei de arrancar ela aqui ó, tem mais, uma malacaxeta aqui ó, ó, olha, ela é verde pessoal, verde, isso aqui é incrível demais, malacaxeta verde, se alguém já viu aí, deixa no comentário embaixo aí, e me fala se alguém já viu, ou se tem um nome específico, eu nunca já vi rosa, mas verde sim, primeira vez na minha vida, lindo demais, olha aqui o tamanho pessoal, dessa pedra aqui ó, coisa mais incrível pessoal, tamanho, olha, só vê isso aqui no canal junto e misturado, dê aquele joinha, se inscreva no canal, você vai estar sempre vendo essas coisas maravilhosas, olha aqui, olha aqui, que coisa mais incrível pessoal, olha, vou ficando com o vídeo por aqui pessoal, que eu vou levar essa pedra para casa e vou tentar descobrir, ver o que tem dentro, valeu pessoal, abração, tá junto, misturado.